Oi pessoal, tudo bem com vocês? Espero que vocês estão tudo bem. Hoje eu vou mostrar para vocês como que eu faço o meu bolinho de arroz, assim na hora da emergência que a gente não tem um outro lanche para comer no café da tarde, vou mostrar para vocês como que eu faço. Então aqui eu vou mostrar todos os ingredientes para vocês. Aqui eu tenho salsinha picada e pimentão e um alho. Eu piquei um pedaço só do pimentão aqui na ponta e dois galinhos dessa salsinha só. Coloquei esses dois e vou pegar dois dente de alho. E eu vou socar o dente de alho, que eu não gosto só cortado para pôr o bolinho para não ficar muito parecendo demais, sabe? Porque senão um pedacinho de alho no meio eu vou cortar um pouquinho para depois tocar, senão ele esfora e respira longe. Quando eu apertar aqui ele vai pular, né? Se você tiver cortado ele não pula. Vou amassar o alho aqui. Ó, ficou bem amassado, não tão bem assim, mas ficou do jeito que eu gosto aqui, né? Quando eu põe a salsinha para amassar ele amassa bem amassadinha, mas eu quero esse meio igual ao porno e feijão. E aqui está o resto de arroz que sobrou, né? Do almoço. Aí eu guardei ele na geladeira, ficou o resto do arroz aqui. Aí eu vou colocar todo esse tempero aqui, dentro. Vou colocar um ovo ali. E vou colocar esses tomatinhos que eu catei aqui. Eu catei pouquinho, porque meus tomatinhos estão madurando de pouco, mas o tomate quanto mais é melhor. E aí eu vou colocar um ovo ali. Olha, agora, depois que eu coloquei tudo aqui, eu vou mexer bem para não tirar o ovo. Vamos na panela mesmo, porque já que eu vou... Ó, depois que está bem mexidinho aqui, agora eu vou pôr um pouquinho só de água. Não pode ser muita água, pouca água. Foi a metade dessa água aqui. Agora eu vou pôr trigo. Eu coloquei meu trigo aqui, porque eu rasguei meu pacote. Mexer, já eu mostro. Ó, eu misturei aqui, ficou muito duro. Vamos pôr mais água. Dá ponto. Põe tudo em copinho de água. Para misturar, já mostro. Ó, misturei bem. Viu como ficou? Agora eu vou pôr o fermento aqui. Uma colher de fermento. Não muito cheio. Vou pôr com o bolinho. Coloco só esse aqui de fermento. Vem mexer bem. Agora, por último, eu vou pôr um pouquinho de sal, porque eu estava com medo de ficar salgado, porque o arroz já é salgado. Dá um pouquinho só de sal. O sal é do gosto de vocês, tá bom? Enquanto isso, a panela esquenta. Eu vou mostrar para vocês, meu empregado doméstico, enquanto eu trabalho, olha o que acontece aqui. Estou esquentando a gordura ali. E meu marido passando a roupa para mim, para me ajudar. Para testar a gordura, eu coloquei um pedaço de massa de lasanha ali, para ver se está bom, já está bom o ponto da gordura. Agora é só pôr o bolinho. Esse aqui é gostoso também, ficou meio fritinho. Agora eu vou pegar assim e ponhando um a um até acabar. Depois eu mostro para vocês. Ó, já está bom o bolinho. Eu vou fritar todos, depois eu mostro todos para vocês. Coloco aqui para escorrer a gordura. Vou fritar todos, depois eu mostro. Agora que esse já escorreu, vou pôr aqui na bacinha, para mim tirar o outro. Aí está pronto o meu bolinho que eu fiz. Deu bastante bolinho, aquele resto de arroz. Agora eu vou mostrar para vocês que já ficou bem, bem enxutinho por dentro. Não ficou gorduroso, ó, ficou sequinho. Agora é só comer, né? Aí, ó, a delícia, ó. Pode comer com molho de pimenta, pode comer com ketchup, pode comer com maionese, para quem gosta dessa daqui, né? Ficou uma delícia. Então é isso, pessoal. Beijo, até o próximo vídeo. Se vocês gostaram, deixem seu joinha para me ajudar. E comentem o que vocês acharam.